Fala férias Let's Together, mais um vídeo e dessa vez é um vídeo que eu vou fazer um review de seguros aqui, olha só seria um vídeo onde eu trouxe o Rodrigo, o Rodrigo para quem não conhece eu vou apresentar um pouco eu já te dou a palavra que as pessoas dizem que eu não deixo o convidado me deixam falar um pouco, você fala demais, você sabe que você fala demais isso foi muito Faustão na infância, então de domingo a gente via bom é o seguinte filhos, se você acompanha o meu Instagram, você sabe tudo o que aconteceu e se você não acompanha, se você também acompanha o canal, você sabe eu tive a infelizade de ser furtado, levaram minha KTM, que até hoje não temos nem sinais e aconteceu tudo, graças a Deus teve pessoas de bom coração que me ajudaram a reaver a moto e o Rodrigo foi uma delas que me ajudou com o seguro da moto então se você vê minhas postagens lá no Instagram, sempre tem LA Seguros que é justamente ele, ele é a empresa dele e o canal que ele vai começar no YouTube é Fica Seguro, que eu vou deixar o link aqui embaixo então eu vou deixar tanto o site dele, que é o telefone lá, quanto o canal que ele vai começar a fazer uns vídeos mais curtos, sem muita edição, sem nada tipo uma dica de seguro, se surgiu uma oportunidade aqui e vou porque eu também tenho muita dúvida de seguro então eu falei pra ele, falei, Rodrigão, é o seguinte primeira coisa, quem tá comigo é o meu parceiro segundo, eu quero dar oportunidade à galera de te conhecer também porque eu sei que tem muita gente que precisa de seguro, fazer cotação, alguma coisa não sabe, não confia, não sabe por onde ir, algum horizonte então agora você tem um horizonte que é o Rodrigo porque ele estendeu a mão pra mim e certeza que ele vai estender a mão pra você porque eu também não faço nenhuma parceria que não vai ter nenhum resultado pra vocês também então é L.A. Seguros e o canal vai ser Fica Seguro o canal dele ainda tá sem vídeos, tem um vídeo só um vídeo só que a gente fez boa, 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 que é o vídeo que eu fiquei piscando, queria um retardado exatamente, ficou assim me ligaram o dofote aqui assim, e aí tipo, mas enfim, mas tá lá bom, o verso é o seguinte, Rodrigão eu gosto de fazer um vídeo bem é, descolado em casa, é tipo assim, abraçar mostrar que você é de verdade, entendeu, aquelas coisas assim nada, nada show total é, então tipo, mostrar que ele é próximo, né então filho, a gente separa algumas dúvidas aqui dúvidas que eu também tenho e vamos trabalhar essas dúvidas você acha, vou te dar já a palavra você quer dar alguma esplanada de seguro quer explicar alguma coisa, mais ou menos que você, que é o 90% das dúvidas vamos lá desculpa te cortar, não, é sério, rapidinho Faustão ó, se você tiver alguma dúvida de seguro coloca aqui nos comentários depois a gente vai dar uma olhada isso é meio que o próximo vídeo fica nessas dúvidas aí sim, também, muito bom agora não shorta mais então a gente vai, eu recebo muita ligação lá na corretora é, sobre a dúvida do seguro tem muita gente que, né, me pergunta por exemplo, você, a tua moto uma KTM DUTO 390, zero quilômetros então, eu recebo uma ligação quanto custa o seguro da minha moto então, só pra dizer que o seguro de uma moto ou de um carro não é tabelado de acordo com o modelo do carro não é pela moto e sim pela pessoa, né exato então, como que é calculado o seguro do meu veículo ele é calculado através de quatro pilares o primeiro pilar, o que que é? os dados do condutor principal sabe alguma coisa? você tem alguma noção? não, eu, eu, assim é... eu acredito que é idade data de nascimento data de nascimento, boa idade é... região sim, isso é o segundo pilar o CEP de circulação e CEP de pernoite do veículo tem aquela questão também é que tem várias... geralmente a gente responde aquele questionário, né você dorme na garagem, você dorme na rua, você dorme nisso o que? exatamente então, tem, acho que é o CEP é... local de trabalho e... e... se vai usar pro lazer e tal? e no seu utilização, ó terceiro pilar utilização, então, se é prazer, trabalho exato e o último seria o modelo do veículo que é o último então, vou falar um pouquinho então, no caso, a pergunta que os caras fazem é o último pilar, é isso? não é pela moto tem três anos, né? tem um Hyundai Santa Fé, 2014 qual que é o preço? não é tabelado não é assim que funciona então, vamos lá o primeiro pilar, correto? idade os dados do condutor principal então, o nome completo data de nascimento o CPF sabe o que é engraçado do CPF? se a pessoa tem uma restrição no CPF a seguradora agrava o custo do seguro então, acaba ficando um pouquinho mais caro tem... poxa, mas... é uma conta da... de uma operadora de celular custou 20 reais não, 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 ficou suja a seguradora não quer nem saber ela agrava o preço do seguro da sua moto do seu carro então, até isso profissão então, de repente se nasce dois caras no mesmo lugar e um tem um nome sujo e o outro não um vai ficar mais caro que o outro exatamente porra você tem uma KT eu tenho 35 anos você também tem correto? 31, calma, Rodrigo 31 você só tem 31? 31 caramba você só... tá tão ruim assim, velho? caraca é, William é, essas adventures aí é complicado mas assim 31 então, meu seguro tem que ficar mais barato então, vamos lá zoeira não, tô brincando tô brincando então, você tem 31 eu também tenho na verdade o seguro fica até mais caro é, exatamente eu sou mais bom que você boa então, eu preciso casar casar porque se eu ficar solteiro também o seguro é mais caro enquanto o mais velho se eu ficar mais barato é o seguro porque já... mas você sabe que o lobo perde o pelo mas não perde o vício, né? essas coisas também sempre bom, é o seguinte deixa eu falar uma coisa importante antes de... é, uma dúvida que me surgiu agora por exemplo eu tive um bem furtado correto eu vou fazer o seguro porque eu tive um bem furtado também agrava o preço? agrava e aí isso entra na classe de bônus sabe me dizer o que é a classe de bônus? não também tem alguma noção então, por exemplo então, tem várias duas então, peraí vamos só voltando então, primeira coisa é, idade é, os dados de quem vai fazer? CPF nome sujo ou não é... profissão idade profissão até a profissão se você é dentista informe ao corretor de seguro que você é dentista você é funcionário público porque ele dirige rindo e aí se ele for rouado ele tá... por quê? é, tem algum desconto, né? não, mas o dentista é mais barato? é, normalmente algumas profissões tem um desconto ou é porque alguém caiu e morreu mas é... ou é porque você vai querer fazer o bem os dentes e aí você dá um bônus pro dentista não, pode ser médico também pode ser médico? pode ser médico também então, beleza não, mas aí eu acho válido porque o médico salva vidas, então bom, boa tá beleza, então porra, velho, muita coisa é muita coisa desculpa o palavrão, viu? você me perdoa então, idade CPF que é a consulta profissão profissão aonde você mora sim como você vai utilizar essa moto exatamente e aí o modelo da moto exatamente e ainda mais essa se você tiver furto que foi o meu caso também tem também um outro agrava então, vamos supor você fez o seguro conosco no ano passado você vai renovar o seu seguro esse ano correto? então, você sai da classe de bônus zero e vai pra um então, o que é o bônus? o bônus nada mais é do que uma avaliação do segurado para com a seguradora e aí a seguradora vai te avaliar esse bônus normalmente ele é revertido em desconto nem sempre a seguradora ela dá o desconto para o cliente mesmo no acréscimo do bônus de zero pra um de 2018 até 2019 não roubaram nada no condicionado você sai de classe de bônus um e vai pra dois então, é uma avaliação que a seguradora passa pra você legal e aí você vai ter uns descontos exatamente o desconto nem sempre a seguradora inclui e a seguradora não é você, certo? não nós somos um elo entre o cliente e a seguradora perfeito nós vamos para os caras saberem também não, porque o cara às vezes te cobrou Rodrigo, cadê aquele meu desconto? porque você vai ter que dar desconto pros caras tem que ter o preço luxo ele vai fazer o melhor preço pra você tenho certeza deixa comigo você vai? claro, vai comigo vai fazer agora é o seguinte ele chega até onde ele pode mas tem também a sua questão você com a seguradora eu perguntei o cara que prefere Porto Seguro mano, manda manda tirar lá a musiquinha desculpa filho não, sei lá foi o aí, aí não, só isso aí já volto esse som foi pra esse som foi um comercial voltamos agora com o vídeo é o seguinte momento de tomar água tal às vezes acontece dá um estágio seguinte por exemplo o cara gosta de Sul América o outro gosta de Porto Seguro o outro gosta de Sul Raio estou falando alguns nomes aqui Mafri sei lá aí o cara fala assim você deu seu desconto mas também tem às vezes o cara gosta de Porto Seguro tem que ver se ele também vai ter o desconto da Porto Seguro que ele quer mais ou menos assim porque se ele for um bônus 1 e de repente na Sul América é bônus 2 ele tem mais conta da Sul América que na Porto Seguro o bônus na verdade é único então tá então esquece o que eu falei o bônus ele vai de 0 a 10 é importante você ver que o conhecimento do seguro é total top, top total então o bônus senhores vai de 0 a 10 então 0 é um seguro novo o cara comprou um uma moto ou um carro liga na corretora a gente faz o seguro pra ele é bônus 0 no ano subsequente é bônus 1 no outro ano bônus 2 e assim sucessivamente até chegar a 10 o bônus 2 vale pra todas? pra todas você vai ligar na corretora e falar Rodrigo tesão então tipo assim se eu fiquei 2 anos na Porto e quis mudar pra Sul América no bônus 2 é 2 pronto tesão pra todas as demais seguradoras o seu bônus é 2 tá e o bônus você ganha se for um menino comportado que não foi furtado que não foi não sei o que que não falou palavrão durante o ano mandou o cara pra papai no ano respeitou a família não pode bater o carro é? não, não pode aí senão você não ganha o bônus não, é sério é claro não pode bater o carro caraco e se o cara tomar uma porrada? aí tem que ver se ele tem seguro se o cara de trás não tem seguro você vai acionar sua pólice logo você vai perder a tua clara de bônus mesmo se você tomar pancada atrás? não tem problema você vai acionar sua pólice seguro que é bônus 8 por exemplo de 8 você volta pra 7 no ato da renovação você vai ligar pra nós falando de quanto ficou seguro esse ano? é, eu vou falar pra você olha você teve um sinistro acionou sua pólice portanto o teu seguro ficou um pouquinho mais vulneroso vou até fazer um parêntese aqui ó, seguinte filho quem porra atrás está errado se você tiver teu seguro e o cara porra atrás de você faz uma doida aqui você me perdoa você vai atrás desse cara e o cara vai ter que pagar a manchada no teu seguro quem bate atrás está errado e pronto acabou é, ele vai ter que pagar a manchada no teu seguro não, senão você perde seu bônus eu não sabia dessa não pede o bônus pede o bônus então você tem que ir atrás do camarada pra ele poder e aí ganhou é nós ganhou ali ela tá boa não, puta merda é verdade caraco outra coisa vale lembrar também a gente está falando aqui claro, moto porque eu ando de moto mas também ando de carro tem a Saveiro então ele faz não só moto como se você também assiste meu canal porque gosta do meu canal gosta da minha pessoa vai com a minha face ele também faz de carro casa casa consórcio seguro de vida enfim uma infinidade então assim o leque é gigante é muito grande aí a gente trabalha depois um vídeo de repente por mês e vamos fazer outras coisas também sei lá, casa exatamente aí os caras não, mas o canal é moto não, mas a gente põe a casa com a moto parada na garagem que aí falou de moto também com a casa com a moto na garagem bom, já veio bom, aí você falou um pouquinho você acabou comentando de colisão se você tem uma moto ou carro acionou sua pólice seu carro vai pra onde? pra oficina certo certo tem muita gente meia, Rodrigo o meu seguro tem direito a um carro reserva isso depende no ato da contratação de seguro aí no caso ele tem que informar exatamente tipo ou você falou o valor é tanto com carro reserva ou o valor é tanto sem carro reserva exatamente então no ato da contratação é muito importante você já tá com esquema tudo que você precisa eu quero um seguro que não seja só furto e não sei o que eu quero terceiros quero com carro reserva quero com tudo exatamente tudo que você necessitar até coisa eu até peco por excesso até coisa que você às vezes eu vou fazer qualquer coisa que eu fecho alguma coisa assim eu falo eu quero isso isso, isso, isso isso, cara mas isso não existe eu falo então tira isso eu prefiro pecar por excesso do que faltar alguma coisa e falar assim puxa aí fechou tudo e fala caramba mas eu queria carro reserva mas ele consegue mudar no meio do caminho? consegue consegue incluir o mínimo são 7 dias aí você pode ampliar pra 15 ou pra 30 dias legal e qual que é a dúvida? Rodrigo batendo na traseira do meu carro correto? o carro de trás tinha seguro ele vai acionar a pólice dele pra consertar o meu eu tenho o direito eu consigo acionar depende da contratação então se ele acionou o seguro dele você não tem o direito mas se ele acionou o dele e arrumou tudo aí você não pede o seu bônus certo? não pede o bônus agora Rodrigão e se for um padre que bateu no seu carro? você acionaria o seguro? pois é fica a pergunta senhores desculpa não como é que a gente faz? eu não sei bom atropelamento de animais você acha que é pecado ação do momento ou questão de surgir na sua frente você não ter controle e passar por cima? complicado né? surgiu lá do acostamento é uma curva acentuada direita que você faz o que? você acha que é o meu pai respondeu alternativa A meu pai respondeu na época do tatu bola que perguntaram pra ele ele falou eu lembro que sempre que eu vou pra casa da minha namorada surge um tatu e aí ele falou a questão é o seguinte você joga pra direita tatu vai pra direita você joga pra esquerda tatu vai pra esquerda passa por cima não tem jeito então tem essa questão também a outra questão de dúvida de seguro também é o seguinte no acidente envolvido Dani Pedrosa Lorenzo e Dovizioso você acha que o seguro cobre ali? quem foi o errado? e por que? boa pergunta também não sabe né? fica tranquilo então eu vou deixar pra você assistir meu próximo vídeo sim que na verdade eu vou resumir ninguém tem dúvidas do padre do tatu e do Lorenzo é o padre e o tatu eles não vão ter resposta talvez eu trago o belo belo pra ajudar nessa questão aí do padre também ele pode ser mas a do Pedrosa com Dovizioso e o Lorenzo ninguém teve dúvida ninguém tem culpa ali em ser de corrida mas depois a gente trabalha isso no canal outra dúvida que a gente tem aqui que é interessante é o seguinte por que você escolheu no caso só pra vocês entenderem ele que me abençoou com o seguro por que você escolheu a sua raia? rapidinho em relação a moto a sua moto? é ou a moto porque se for com a sua também você fez su raia sim por que eu escolhi su raia? a su raia ela tem se destacado no mercado porque ela tem ampla aceitação de qualquer carro moto de qualquer marca modelo e ano e ela veio pegar esse nicho do mercado que quem não tinha seguro por exemplo eu eu só comprei a minha moto porque eu sabia que eu conseguiria pagar o seguro por exemplo eu tenho uma Suzuki GSR 750 2015 eu cotei numa seguradora tradicional vale review bora fazer um review vale review vale review olha aí você já tem uma da GSR? não então faremos então eu só comprei a moto porque eu tinha absoluta certeza que eu conseguiria pagar o seguro cotei nas grandes seguradoras consideradas seguradoras premium seguradoras tradicionais cotei com uma moto de quase 30 mil reais sem seguro então a Suhai veio com essa oferta hoje eu pago então vou falar um pouquinho do meu perfil homem 35 anos casado utiliza o veículo para ir até o local de trabalho e não tenho garagem quanto que eu pago no seguro da minha moto? 1.400 senhores 1.400 reais no seguro de roubo e fruto pela Suhai o que eu preciso mais? assistência 24 horas que tem também absoluto então um guincho me acidentar então eu chamo o guincho o guincho remove o veículo para uma oficina ou para minha casa serviço de chaveiro troca de pneu o táxi e se roubarem a minha moto eu chamo o táxi e vou embora de táxi para casa você lembra você lembra pô que top você lembra da minha? da sua se não me engano a gente ficou 1.300 e pouco tá então ela tá com um preço sensacional 31 anos solteiro louco por adrenalina solteiro mais casado solteiro no papel não você decide não é assim não não no papel não conta essa história direito aí porque 31 anos tá pensando demais louco por adrenalina como pode feliz ficou 1.300 reais 1.300 reais é isso quando tiver 40 casado vai reduzindo a mais casado 3 filhos 2.300 reais quanto é o exemplo aqui? 2.300 reais e um cachorro 2 1 ficou em Campo Jordão que brindinha que brindinha que brindinha que brindinha que tem esse cão faz atenção aqui ó isso aqui ó ó 31 anos eu uso a moto pra trabalho pra lazer tem garagem ainda sou solteiro mas não que dure muito e que mais? foi isso né? sim e outros que tu diz a mais mas deu 1.300 e 1.380 1.370 não quer dizer que você vai ligar amanhã pra ele e vai falar que você tem 31 anos vai dar a mesma coisa justamente pelo início do vídeo porque o seguro de carro seguro de veículo moto e carro enfim seja ele não é tabelado de acordo com o modelo da moto vai ser de acordo com os dados do condutor principal você já falou dados de nascimento cps mas é bom pode falar porque as vezes o cara pega o vídeo da metade também dá uma adiantada então legal então vou dar uma repaginada então voltando dados do condutor do condutor principal o CEP tem muita gente que fala assim Rodrigo o Durval por exemplo mora aqui em São Paulo aqui existe um índice de roubo e furto em Peruíbe no litoral de São Paulo o Durval tem um sítio lá tem uma fazenda lá em Peruíbe Rodrigo eu tenho um sítio lá posso pôr o meu CEP de pernoite lá de Peruíbe não porque ele não pode legal porque dos 7 dias da semana segunda a sexta ele está em São Paulo de sexta a domingo são 3 dias 2 dias e meio ele vai para lá então boa parte da semana ele está aqui em São Paulo então você não pode simplesmente colocar um CEP de pernoite que você não está lá ou fazer porque a sua mãe mora num bairro lá mais legal que o seu aí você faz pela sua mãe não sei o que pois é o seguro é seu ou da sua mãe é seu então você tem que fazer de acordo com o seu perfil falando do terceiro pilar é como você usa essa moto você já falou né se você tem filhos entre 18 a 25 anos isso encarece o custo do seguro se ele vai dirigir ou não uma média aumenta uns 500 reais no valor do seguro então tem um filho que tem uns 50 anos meu filho tem 18 vai dirigir então ó 500 reais a mais em média ou mais ou menos então se você está preocupado aí use camisinha porque você não tinha quente de pau pois é lascou é isso aí então filhos eu acredito que seja isso qualquer dúvida que você tiver põe nos comentários eu vou encerrar porque senão o vídeo fica muito longo aí vocês vão embora no metade o Rodrigão está aqui para ajudar é LA Seguros entra lá o canal dele vai ser fica seguro mas você não vai achar ele pelo canal provavelmente você tem que entrar no site no telefone que é muito mais fácil porque primeiro ele está temendo todo mundo está cortando para todo mundo está falando as coisas ele não vai ter tempo de responder o comentário do canal mas vai alimentar lá com dicas saudáveis e importantes então senta no site eu vou deixar tudo aqui embaixo pode deixar o teu telefone? pode posso? posso mesmo? então tá então vou deixar o telefone e chama ele de madrugada que ele gosta é verdade a gente ficou conversando de madrugada vários dias deixa um beijo lá gente obrigado aí um beijo eu gosto de deixar um beijo que toda pessoa quer tipo chucha tá ligado? é bom para caramba mas é mas manda 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 um beijo beijo grande para vocês deixa um joinha aqui compartilha esse vídeo e filho obrigado mais uma vez pela parceria vou deixar o telefone se vocês precisarem de seguro ou qualquer outra informação dvd é 13 33 23 17 10 e também o whatsapp tá? de madrugada? só de madrugada whatsapp só de madrugada 13 982 10 7977 legal porque o galho está levando a filha para dormir alguma coisa assim e se chama ele mas ele vai te atender vem comigo tá boa vai com ele ou fica comigo fica comigo é o canal com dicas de seguro e vai com ele não fica comigo vai com ele então tá bom feliz together ah together total boa